Fala Nação Azul, hoje foi dia de fazer uma visita aqui na Toca 2, muito tempo que eu não vim aqui e dar aquela alegria para o nosso torcedor com essa bela campanha que o Cruzeiro está fazendo. Tive a oportunidade ali agora de conversar com o Paulo, falei com ele para manter os pés no chão e não deixar a galera se acuar. Tem que manter, e ele foi muito sincero, que com ele tem que ser 110% energia positiva. Tamo junto! Quando eu vejo a figura do Raimundo Nonato, esse baixinho aí que foi um gigante nessa lateral esquerda do Cruzeiro, lateral esquerda que era destro, e o Ronaldo Luiz conhece muito bem, atuou naquele Cruzeiro campeão de 96, o Nonato depois foi campeão de Libertadores, também ganha a Supercopa dos Campeões, passou pelo Pouso Alegre, foi lá do Pouso Alegre que o Cruzeiro trouxe o Nonato, o Pouzão que está fazendo uma boa Série D aí. E Bebel, uma visita importantíssima, trazer uma figura como o Nonato, para poder comparecer aí, o Nonato também jogou junto com o Ronaldo Fenômeno, quando o Ronaldo estava começando ali nos seus primeiros passos ali no Cruzeiro Esporte Clube. Vamos levar mais gente aí, levar aí o Marcelo Ramos, meu maior ídolo na história do Cruzeiro, levar o Roberto Gaúcho, de repente reencontrar o Natal também, e levar essa turma aí que fez parte de grandes esquadrões celestes aí, historicamente campeões pelo Cruzeiro. Nonato, Bebel, um dos principais jogadores da história do São Paulo, na história do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, até porque eu tive o privilégio de jogar contra, e jogar a favor do Nonato. Durante um tempo eu fui reserva do Nonato, no Cruzeiro 96, como o Gão falou, e sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro ganhou ontem com a visita dele lá, porque uma palavra dele vale muita coisa. Bebel, muita gente acha que o Sorim é o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, e respeita evidentemente as opiniões, mas na minha seleção celeste, infelizmente, não entra o Sorim, gente, mas é porque entra o Nonato, que apesar de ser baixinho, é um gigante na trajetória. Beijo para você, Nonato, e para o seu filho também. Ah, e quantas glórias também lá pelo Cruzeiro. Valeu, Nonato, por tudo e obrigado pela sua visita.